O grupo de direitos humanos da troca de gestão propôs que o governo federal crie uma pensão a crianças e adolescentes que perderam os pais ou responsáveis por causa da pandemia. A ideia desse grupo, então, é que o benefício mensal seja oferecido para órfãos da Covid-19, que sejam de famílias de baixa renda. Segundo a equipe de transição, não há um levantamento oficial sobre quantas pessoas se encaixam exatamente nesta situação. É algo que eles querem fazer. Mas as associações que se dedicam a interpretar esse tipo de informação, que se dedicam a levantar esses dados, estimam que mais de 280 mil crianças e adolescentes façam parte desse grupo de órfãos. O relatório apresentado pela transição indicou ainda um corte de mais de 80% na verba destinada aos direitos da criança e do adolescente este ano, quando a gente compara ao valor que foi repassado em 2018, antes do governo de Jair Bolsonaro.